Olá, sou da cidade de Montebello, meu nome é Cris Lândia, sou de Minas Gerais. Então, eu conheci a reflexologia através de uma amiga minha, né? Ela era reflexoterapeuta podal aqui na minha cidade. Ela atendia o meu filho que é autista, tem 10 anos, e todos sabem que o autista ele é extremamente agitado, né? Tem as estereotipias. E com a reflexologia, ele acalmou e diminuiu bastante a estereotipia dele. Por motivos pessoais, essa amiga minha, ela teve que parar de atendê-lo. Aí, eu peguei, fiquei atrás de outro reflexoterapeuta, não achava. Aí, desesperada, porque meu filho estava voltando tudo de novo, né? Aí, eu peguei no desespero, procurando na internet alguma coisa que eu pudesse achar para mim fazer, para estar trabalhando no meu filho, e eu encontrei o professor Roberto. Depois que eu conheci o professor Roberto e a reflexologia, na minha vida tudo mudou. Eu pensava em aplicar só no meu filho, mas a minha autoconfiança, né? Minha estima melhorou, porque eu fazia anime também. E aí, eu resolvi ajudar outras pessoas também, né? E com isso, as pessoas gostaram. E me procuravam cada vez mais. Aí, eu peguei e falei, ó, para a minha família, se alguém quisesse me dar um presente, me dava em dinheiro que eu ia fazer o curso completo. Aí, eu comprei o MDF com o dinheiro de presente de aniversário. Comprando o MDF, eu comecei a cobrar 50 reais as consultas que eu fazia, né? As massagens. E, depois, juntei dinheiro e comprei o mate. E, antes disso, quando eu estava fazendo o MDF, eu ia tirar a carteira de motorista que fazia dois anos, que eu estava tentando e não conseguia. Aí, fazendo uma auto-aplicação em mim, eu me controlei, fiquei mais calma, tranquila. Consegui dormir naquela noite e, mais confiável, fui fazer a prova e passeio. Fazendo o MDF, eu precisava de uma cadeira para fazer massagens, né? Aí, eu juntei também, aí eu aumentei, passei a 70 reais, aumentei a reflexologia e comprei uma cadeira para mim estar atendendo. Então, é assim, se você está aí pensando em fazer ou não o curso, somente começa, né? O professor dá 15 dias, né? Para a gente, se quiser desistir. Então, eu tenho certeza que você não vai desistir, porque para mim trouxe muitos benefícios. benefícios, não só financeiro, como também psicológico, né? Hoje, eu me encontro assim. Tem clínicas querendo que eu vá trabalhar, né? Assim que todo mundo tomar as vacinas, eu vou trabalhar numa clínica e vou levar minha cadeira comigo. Então, assim, se você realmente está precisando de uma ajuda, de uma autoestima, tá? É a reflexologia, não veja outro caminho. E aí, você só passa a confiar cada vez mais em você, que aí vai dar tudo certo. Um abraço para todos vocês. Tchau.